Conheço não? A barra com o meu dedo Eu não vou para o Itália, ela tá batendo Ela tá batendo Ela tá batendo? Da no seu no rádio? Oxi É uma bela não? Como é? É uma bela Como é o nome da mulher? Da filha É uma bela com essa Se for a que eu tô pensando Ela é Ex-esposa de um garandante Ela foi lá Ela é de comandante Porque é a filha de curandês Não é a bela De cachoeira Eu sei que Vou ligar com raiva O carro não chama a polícia A bela também tá ajudando Cadê a bela? A bela É É É É É É É